Eu lembro que quando eu passei no concurso da SpaceX, que eu tava prestes a ir lá me apresentar, na minha cabeça eu imaginava que quando eu chegasse lá eu só ia encontrar cara muito inteligente, cara nerd, cara gênio, né? Aquele pessoal que não tem dificuldade em nada. Oh my God, it's Albert Einstein! It's Albert Einstein! Oh my God! Que sempre teve facilidade nos estudos e, na realidade, quando eu cheguei lá e com o tempo eu percebi que isso não era verdade. Tinha vários outros alunos lá na SpaceX comigo que eram pessoas normais, que eram pessoas que tinham dificuldade, que eram caras que não tinham tido uma boa base no colégio, que tinham ficado de recuperação muitas vezes na vida. Então, essa minha ideia inicial de que lá eu só ia encontrar gênio foi por água abaixo, né? Inclusive, tinha um cara do meu pelotão que ele mesmo falava, né? Eu sou burrão! Ele tinha muita dificuldade, né? Muita dificuldade mesmo, inclusive, várias vezes ele quase foi pra vala, ele quase reprovou na SpaceX e também na mana. Ele era do meu pelotão na SpaceX, ele foi pra infantaria também e, cara, ele tinha muita dificuldade nos estudos. E eu vou falar sobre isso com você pra que você, inclusive, entenda que não existe diferença entre você e uma pessoa que foi aprovada no concurso da SpaceX ou em qualquer outro concurso. Não ache que lá só tem gênio, só tem cara super inteligente. Não! A pessoa, pra ser aprovada em um concurso, ela tem que estudar pra aquela prova, ela tem que se dedicar, mas isso não significa que ela tem um cérebro diferente do seu, tá bom? Então, fica ligado nesse vídeo aqui, que vai ser um vídeo bem legal e que eu vou contar essa história pra você. E é lógico que você já destruiu o like, né? Destrói o like. Se você não tá inscrito no canal, você tá vacilando muito, porque aqui no nosso canal eu tenho certeza é o lugar mais mesurado pra você que quer se tornar militar de carreira das Forças Armadas. Nós temos milhares de vídeos aqui com informações, com histórias, com conteúdos que serão importantes pra você na sua jornada até a sua aprovação. E por falar em aprovação, você também pode se preparar com o Elite 1000, com o nosso preparatório, com as nossas carreiras militares, que vai te ajudar a se preparar pra todas as etapas de um concurso militar. Vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer o nosso preparatório. E falando sobre esse meu amigo, né, cara? Ele tinha muita dificuldade. E na realidade, se você ler o meu livro, né, O Onde Tudo Começou, você sabe que eu também tive muita dificuldade. Apesar de eu ter tido uma boa nota no concurso da SPCX, eu fiquei aí entre os 80 primeiros colocados no concurso, mas quando eu cheguei lá na SPCX, eu tive muita dificuldade mesmo em algumas matérias, geralmente ali na parte de exatas. Apesar de eu ter tido facilidade em exatas no concurso, porque eu estudei muito. Mas por que, Tiago? Como é que você teve facilidade no concurso e lá na formação você teve dificuldade? Por que que esse seu colega, ele conseguiu ser aprovado no concurso, mas lá durante a formação ele teve muita dificuldade? Cara, é porque são ambientes diferentes. Quando eu tava estudando pro concurso, eu tava focado em passar na prova, eu queria passar na prova, eu queria estudar pra mudar a minha vida, pra mudar a vida da minha família. Então, eu tava motivado a estudar. Quando eu cheguei lá na SPCX e também na AMAN, cara, eu não tava motivado a estudar. Eu queria fazer outras coisas, eu queria atirar, eu queria ir pro campo, eu queria fazer marcha, eu queria correr, fazer atividade física, jogar basquete na equipe de basquete. Eu não tava motivado a estudar. Então, a motivação, ela é muito importante. Eu já falo isso pra você como uma experiência pra que você não cometa o mesmo erro que eu cometi. Então, eu não tive muito essa maturidade de me dedicar aos estudos. Eu me dediquei em outras coisas. Tanto que, pô, eu fui destaque em vários campos, né? Fui destaque na prova experiente mega, fui destaque na Ciesp, no curso básico. No curso avançado, fui destaque da minha companhia. Representei o Brasil no quarto ano da AMAN, em uma competição no exterior. Então, isso tudo fruto da minha dedicação mais à parte militar. Fiz o curso básico para aquedista, mas pra parte dos estudos, cara, eu não me dediquei muito. Consegui ficar ali no meião da turma, como a gente fala, na classificação. Não fiquei lá na rabeira, fiquei no meio da turma. Mas esse meu amigo aí, particularmente, cara, ele tinha muita dificuldade mesmo. Ele ficou de recuperação várias vezes. Eu lembro que na SPSEX ele ficou de recuperação. Eu também fiquei. Na AMAN ele ficou de recuperação também várias vezes. E quase que ele foi reprovado em vários momentos. Ele não tinha saco nenhum pra estudar. Eu, pelo menos, em alguns momentos, cara, eu ia lá e estudava, tá? E o meu colega não tinha paciência nenhuma pra estudar. E por isso ele teve muita dificuldade. Inclusive, o cadete da AMAN, ele pode reprovar, o aluno, o cadete, ele pode reprovar um ano, tá? Então, se acontecer, sei lá, o cadete, ele ficou de recuperação no segundo ano, ele não conseguiu recuperar, seja numa prova teórica, seja numa prova de tiro, seja numa prova física, tá? O cara ficou de recuperação e não conseguiu recuperar. Ele pode reprovar um ano. Agora, somente um ano, tá? Ele não pode reprovar de novo outro ano. Senão, daqui a pouco, o cara vai passar lá nove anos pra se formar na AMAN. É por isso que não pode reprovar mais de uma vez. Não é tão comum, tá bom? O cadete, ele reprovar, principalmente por questões intelectuais. Até porque, cara, quando ali o cara aperta, né? O cara, ele vai, ele estuda e ele dá o jeito dele. Geralmente, isso aconteceu comigo também, quando o cara fica de recuperação, cara, acende um alerta ali na cabeça dele e ele fala, peraí, agora, de todo jeito, eu tenho que estudar. Ele vai lá, estuda e consegue a aprovação, tá bom? Então, a história desse meu cadete, desse meu amigo aí, cadete, que ele mesmo, né, falava, cara, eu sou burrão. A gente brincava muito com isso aí, cara. A história dele serve pra que você entenda, primeiro, que não existe diferença entre você e um cara que foi aprovado no concurso da SPCEG, tá? Então, se dedique. Não ache que o cara que foi aprovado é melhor que você, é mais inteligente que você e, segundo, eu quero que você aprenda também que, depois que você passar no concurso, é o caso você já entrar na formação com essa mentalidade de, cara, eu vou continuar estudando, eu vou continuar me dedicando, tá bom? Eu vou continuar fazendo isso com o objetivo de ter uma boa classificação, né, na minha turma, de poder escolher minha arma, quadro ou serviço, tá? Porque, como você sabe, a escolha de arma, quadro ou serviço, ela é baseada na classificação. E eu também, eu quero escolher um bom local, né, o meu bom primeiro local pra servir. A escolha de unidade também é baseada na classificação, tá bom? E a sua classificação na mão, ela vai influenciar toda a sua carreira, tá? Então, ser bem classificado, além de ter vários benefícios, né, de repente você conseguir fazer um intercâmbio no exterior durante a formação, né, além de ter vários benefícios, também vai ser muito importante na sua carreira, tá bom? Então, história contada, lição dada pra você, espero que você se dedique não somente pra passar no seu concurso, mas também durante a sua formação, beleza? Um grande abraço, espero que esse vídeo tenha sido importante e legal pra você, deixa seus comentários aqui abaixo, que eu sempre leio, pra trazer novos conteúdos. Um grande abraço, fica com Deus, fé na missão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho